Ok, Amonzi! Luzi D! Da camuflagem Será que vai dar certo? Uma vez deu! We're losing Charlie! Agora a nossa AUG Ae! Insurge Sandstorm É extremamente tático E hardcore Esse FPS maravilhoso Possui mapas extremamente bem desenhados Isto mesmo, cheios de objetos Cheios de lugares para você pegar cover E até mesmo cheios de lugares Para você camperar E é isso que difere um jogador normal De um ótimo jogador de Insurge Sandstorm É saber usar o mapa Usar os flancos Então essa é a dica para você Que é iniciante no jogo Use bem os objetos do mapa Use bem os lugares Você pode pegar cover em vários lugares E ter muita, muita paciência Pois com certeza você irá ser um ótimo jogador E olá! Para quem não me conhece Eu sou o Gustavo Resistencial E aqui estou fazendo um gameplay um pouco diferente E dando algumas dicas desse jogo maravilhoso Para você que é iniciante Então deixe o like Se inscreva no canal E bora lá! Tem alguém lá em cima? Peguei os dois Peguei os dois Ótimo A KM é muito boa Vou pegar um cover melhor Isso! Tudo certo! Um dia atravessar aqui Tu pode tomar uma só Vamos jogar smoke Um cara ali E eu vi mesmo E eu vi mesmo Quem vai entrar primeiro? Quem será o sorteado? Eu? Olá! Uh! Uma RPG! Adoro RPG! Ui! Aqui é muito aberto Eu estou com medo de tomar uma moto só Coitado do cara O cara explodiu Virou nada Estamos capturando Estamos capturando Esse é a munição Carregando a nossa poderosa KM Vamos capturar Charlie em passe Opa! Oh! Sorry! Uma dica importante também Para quem está começando a jogar Insurgent É ficar agachado! Isso mesmo! Ficou assim! Oh! Coitado cara! Recarregamento rápido! Dois vezes R! Bloqueado por um inimigo em momentos tensos! Estou camperando? Não! Estou apenas fazendo objetivo! E eu tomei uma só de barret na cara! Vamos indo pela direita! Estava ali! Estava ali! Por que ele está aqui? Por que ele está aqui? Porque eu escutei os tiros! Boa! Cadê esse cara final? Vou tentar usar esses buraquinhos aqui Para tentar achá-lo! Tipo assim! Que jogada extraordinária! Insurgent também é um jogo de campers Não! Quem campera mais ganha! Nem sempre! Se o cara não jogar objetivo! Carregar a nossa AKM! Nossa! Muito aberto aqui! O cara está agachado ali! Então deixa eu tentar vir pela esquerda! Não devia ter feito isso! 41 segundos faltando! Meu último rush! Tem um cara lá em cima! Apertar out! Para andar sem... Sem fazer barulho! Será que queríamos fazer um clutch? Ok! Amonzi! Onde está? A camuflagem! Será que vai dar certo? Uma vez deu! Fui! Quase! Boa partida! Boa partida! O erro de todo mundo na verdade é ir diretamente para o objetivo sem usar os flancos! Carregar a nossa AUG! Ai! Carregar a nossa AUG! Ai! Fui carregando! Fui carregando! O game tenso! O cara quase se matou ali! Peguei! Eu não devia fazer isso Me afobaram Revolver na mão Peguei o outro Que isso, o cara pulou aqui Fazer o tático reload Não sei se eu peguei aquele cara Talvez Vamos devagar Peguei o sniper E se eu ficar dentro desse ônibus Será que funciona? Boa Ih, o cara já veio no pre-fight Que isso, amigo Buscando o ônibus Olha o passageiro Boa, ótima partida Jogamos muito nessa Conseguimos empatar Vamos lá